Meus amigos, senhoras e senhores, o Sadio é mané e o ET é mané, ok? Mané é você. Ok, beleza? Agora é o seguinte, deixa eu falar pra vocês, eu perguntei antes de entrar no break comercial se você sabe quem é o técnico do Jorge Wilsterman. Ele já passou aqui pelo Atlético, lembra? Libertadores, 2014, ele é Miguel Ángel Portugal, ele mesmo, pega aí. Cararro! O nome dele é Miguel Ángel Portugal, mas ele nasceu na Espanha, dirige um time da Bolívia e entre outros lugares também já trabalhou na Índia, no Brasil e é claro, na Espanha, o país natal dele. Fútbol é a mesma coisa em todos os lugares. Na hora da entrevista, escolhe a língua a ser falada. Falamos em português e espanhol. O portuñol. O portuñol. E os contrastes da carreira nômade ficam claros quando encontramos as imagens. Turbante na Índia, terno e gravata nas modernas salas de imprensa da Espanha e agasalhão de treino no reconhecimento do gramado da arena. Cinco anos depois de comandar o Atlético Miguel Ángel Portugal, não diminuiu nem um pouco sua trajetória de andarilho da bola. Para essa temporada, acertou com o Jorge Wilsterman e no início do ano, na apresentação no clube boliviano. Uma história, no mínimo, inusitada. Uma sorveteria que patrocina o Wilsterman foi o local escolhido para a apresentação. Mas nada parece tão surreal para ele, que já está no comando da segunda equipe boliviana da trajetória. E no Atlético, treinou Adriano Imperador na rápida passagem que o atacante teve pelo furacão em 2014. Adriano tinha um grande problema com o alessão e estava machucado em seu tendão de Aquiles. Não podia praticar bem o futebol, mas como pessoa, 10. Como pessoa 10. Eu espero que ele continue no futebol em outra profissão, treinador, managuer, comentarista na televisão. É uma boa profissão para ele. É uma grande pessoa. No atual furacão, ele diz saber tudo. A convite da diretoria assistiu a final da Sul-Americana no ano passado. E garante que não vem à arena para empatar. Um bom resultado é ganhar, mas após a partida, depende. Um adversário que tem técnico conhecido e três brasileiros no elenco. O zagueiro Alex Silva, o meia-serginho e o atacante Lucas Gaúcho. Mas mesmo com esse tempero tupiniquim, o Atlético não pode pensar em outra coisa que não seja ferver os rivais no caldeirão. Olha o belado de cozinha lá.